Registrando a equipe da CEMAR, fazendo um trabalho interessante aqui no Morro da Televisão, aqui na Segunda Travessa João Lisboa, é onde esse trabalho está sendo desenvolvido, trazendo aqui energia elétrica para a comunidade. Você vê aqui, tudo isso até hoje é ligação de gambiarra, todas as casas. Imagina-se que a partir de agora com esse trabalho da CEMAR, posso deixar de existir. Morro da Televisão, Codó, Segunda Travessa João Lisboa.